Bem, por falar em cirurgia metabólica, cirurgia da obesidade, muitas pessoas que se submetem a essas técnicas precisam passar por uma cirurgia plástica. Vamos tirar as dúvidas sobre esse assunto agora no Toque de Beleza. Doutora Georgia Machado já comigo aqui no programa Check-Up de hoje. Falar de um assunto, doutora, que está bem alta, porque muitas pessoas fazem a cirurgia bariátrica, né? Ultimamente temos alguns grupos bem importantes aqui no Ceará de médicos, então as pessoas estão recorrendo cada vez mais à cirurgia bariátrica. Como é a cirurgia plástica pós-bariátrica? É importante, Natália, falar também que além de recorrer à cirurgia bariátrica, estão recorrendo cedo e isso é muito bom para o resultado, porque acaba que você fica, você perde aquele peso em relação à pele, fica como se você tivesse acabado de ter um bebê, aquele excesso de pele natural comum. Então tem pessoas que eu simplesmente não acredito que eram obesas, né? Com 90, 100 quilos e fazem a cirurgia, então o resultado é muito bom, porque você sabe que existe uma perda proteica muito grande, de vários outros elementos que você ingere, que passa a não ingerir mais, não absorver mais, não é? Então essa pele, ela vai sofrer. A pele do ex-obesa, ele é completamente diferente, a flacidez, ele é completamente diferente, ela tem pouquíssima elasticidade. A gente tira o máximo que pode tirar, o limite, tira assim, paciente sentado, sentado, a gente tira o excesso de pele, mas quando tá em pé fica ok, e quando senta, continua com aquela sensação que ainda existe um pouco de excesso de pele, porque essa pele não recride, ela não volta, ela não tem elasticidade. Então eu sei que é um pouco decepcionante para quem faz, né? Às vezes a gente tem até que fazer aquela abdominoplastia estendida, porque aqui na lateral não tem como, você lipa, fica aquela placidez, aquela sensação que você não fez nada, a gente faz a abdominoplastia estendida, e mesmo assim essa pele não tem elasticidade. Então às vezes é necessária uma segunda cirurgia, que a gente chama de segundo tempo, tá? Para justamente melhorar a condição da primeira cirurgia, tanto de cicatriz, quanto tirar um pouquinho de gordura, doitão de pele remanescente. Então é importante que a pessoa realmente saiba da condição do seu organismo, da condição da sua pele, né? Tem uma noção de como é que é o resultado, como é o segmento de um paciente que fez esse procedimento tão importante. É ótimo, melhora muito a autoestima, muito, 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 muito. A gente troca uma cicatriz, uma pele flácida, um peito caído, uma barriga que te incomoda, uma protuberância abdominal por uma cicatriz. E pode ser feita em todas as partes. A cirurgia pode ser feita em braço, papada, pode fazer no corpo inteiro. Pode, paciente... Onde há esse excesso de pele. É, paciente mesmo jovem, às vezes tem que fazer a cirurgia de face para tirar o excesso de pele. As mamas é 99%, abdômen, então, nem se fala. Pode ser que haja necessidade, inclusive, de uma cicatriz estendida. Pode ser que haja necessidade de uma torsoplastia, que é uma cirurgia pouco realizada também, né? Que a gente pouco indica, mas no ex-obeso tudo pode acontecer. Você pode ter que fazer como se fosse uma incisão estendida da mama, né? Porque vai até atrás para tirar essa pele que fica em excesso, os braços, as coxas, até da parte do joelho, né? Então vai depender muito de quanto essa pessoa emagreceu, de qual foi a perda ponderal e da qualidade de pele em si. Da quantidade de estria, da placidez em si, da quantidade de gordura ainda remanescente em cada região, né? Então tem muitas coisas que a gente tem que pesar e medir para estender essas cicatrizes e que o paciente aceite a quantidade, né? Se vai fazer braço, perna, coxa, rosto. Quantas cirurgias ela quer passar para realmente ficar do jeito que ela gostaria de ficar. E para encerrar, doutora, quando pode ser feito isso? Olha, geralmente eu só faço quando o próprio cirurgião bariátrico libera. Eu prefiro assim, prefiro que a paciente esteja com todas as taxas ok, com já emagrecer o máximo que deveria emagrecer, né? Qual a média disso? Um ano depois? Oito meses a um ano. O ideal é operar com o peso adequado, né? O IMC adequado para evitar qualquer tipo de complicação e principalmente em relação ao resultado, que é o que as pessoas mais buscam, que elas estão mais interessadas nisso, no novo shape. Muito bem, doutora Jorge Machado, um beijo. Muito obrigada pela participação aqui no programa Checkup. E nos próximos programas tem dicas aí para o final do ano, né? Tem muitas coisas para o final do ano, final do ano. Todo mundo quer ficar, ó. É, lotadinho por aqui. Beijo, doutora. Até a próxima. Até a próxima.